E tamo de volta com mais A Yuden Chronicle 100 Heroes. Bom, no episódio passado a gente defendeu Atrabalt e fez todo o arco de Atrabalt, né? Recrutou vários personagens. Agora vamos ver o que que deu. Vamos pra reunião. Pra sala de guerra. Simbora. Pronto, comandante. Mostre a todos que você está bem. Bem, gostaria de começar o conselho com uma recapitulação dos eventos atuais. Eu enviei Sabine e Garou para fazerem reconhecimento em Eucriste. Garou faria gentileza? Certamente. Ah, posso dizer que não é sempre que faço reconhecimento com uma parceira tão linda. Contanto que você não se importe de eu te julgar por isso. Mas dança não é meu forte. Então deixe-me ir direto ao ponto. Rishan está completamente sob controle imperial. É verdade, né? A gente viu isso no final do episódio passado. Ah, meu pobre povo. Com o rabo, né? Eu tenho umas palavras de terceira classe para dizer pra ele. É, cidadões de cauda são cidadões de terceira classe, né? Em Rishan. É assim que todos os gaudianos pensam? Não posso negar que nossos aldeões pensem assim. É repreensível e lamento muito. Não é você que tem que se desculpar. Além disso, foi bom ter ouvido isso. Colocará mais ira na minha espada. Então, quanto devemos nos preocupar que esses portadores de lentes que ele está recrutando não estejam conseguindo um acordo lucrativo? Nós sabemos que Aldrich está tentando transformar as lentes únicas em armas e fornecê-las para mais gente poder usar. O dragão que vimos no campo de batalha é um exemplo disso. No laboratório onde estávamos presos ele usava pessoas para desbloquear o poder da lente primeva. Ele provavelmente fará o mesmo com outros portadores de lente que aparecerem. Oduque deve ser detido antes que mais gente inocente morra. Um belo pensamento mas considerando o estado do nosso exército o império formou uma união impressionante com os fantasmas e os Kenani. Nós ainda estamos nos recuperando do último conflito. Alguns eucristianos tentaram resistir ao ataque imperial em Richan mas foram totalmente arrasados. E desde que fugiu de Nor Estrela o rei Salas está desaparecido. É aquele rei covarde lá, né? Nós também não conseguimos contatar a General Electra nem o Maxime. Da última vez que os vimos estavam mantendo a retaguarda enquanto saímos de Atrabald. Isso, mas você ainda tem nós arbórios e shark. O que admiro o que admito provavelmente não seja o suficiente. Nós temos alguma esperança qualquer que seja de derrotar o império em conflito direto? Temo que não. Então é isso, sem esperança. Caramba! Que droga! Ok, tudo isso é terrível mas não vamos existir, vamos? Abaixar as armas e se render é... Bem, não é a pior das opções disponíveis. Ao fazer isso talvez a gente consiga salvar a vida de muitos soldados, nossos companheiros e amigos. O que? Não, não vamos nos render. Sem chance, nem pensar. Naturalmente, outra opção é continuar lutando. O que você acha, comandante Noah? Eu... Ok, para trás todos vocês. É errado colocar tudo nas costas do Noah? Caramba, eu que tenho que decidir, mano. A Lian tá certa. É completamente injusto pedindo para decidir o que fazer com a vida de tantas pessoas. Digo, se fosse comigo, eu... Eu estaria morrendo de medo, ok? Eu provavelmente estaria no chão, em posição fetal, babando como um neném. Tá tudo bem, Lian. Eu agradeço, mas é uma escolha que eu tenho que fazer. Seja como for. Seja como for mesmo. Felizmente, não temos recebido relatos do Exército Imperial marchando para cá. Não sei por que. Talvez eles não tenham percebido que estamos aqui ou talvez estejam esperando que todas as suas forças se unam antes. Seja como for, você pelo menos tem um tempinho para pensar. Mas a decisão tem que ser tomada. Noah. É, mano. Não sobraram muitas opções depois da derrota contra o Império. O Império deu uma surra na gente, cara. O Império deu uma bela surra na gente. Foi uma surra astronômica. Vamos para o primeiro andar. E aquele cara que tinha escapado da cela. Será que esse cara está fazendo... Ai, não tem mais ninguém aqui? O que está acontecendo aqui? Posso lhe pedir que eu rotacione seus recursos realmente nos suprimentos desses materiais aqui? Com qual propósito? Para de sustentar as defesas da cidade. Projetei algumas novas medidas que devem nos dar uma chance de lutar. as minhas ideias não se equiparam às da Senhorita Iris, mas ofereci toda a ajuda que pude. Eu também ajudei. Não costumo desperdiçar uma mente energética como a... Não costumo desperdiçar uma mente energética como a minha e... empreendendo em questões práticas, sabe? Cadê a arte nisso? Mas isso é para todos nós, caramba. Como é bom me inovar. Seu sacrifício é valorizado. É só dar a mão que já querem o braço. Caramba, o cara. É tudo bem. Impressionante, mas esse papo de rendição, você está pedindo muita coisa para quem só pretende se render. Não sabemos o que pode acontecer. Queremos nos preparar. Vale mesmo a pena debater isso? Ela tem razão, o mestre da guilda. Prefiro dar o meu máximo agora e tentar do que me arrepender depois. Podemos nos arrepender mesmo dando o nosso máximo agora. Mas se as medidas não são mesmo necessárias, então concordamos, senhor. Parece que vale o esforço. Me convença e eu também... E eu talvez até me esforce para isso. Ah, estou pronto para chegar, chegando. Se decidam logo e bora para cima. O que é isso? Parece que eu tropecei e caí em uma antiga lembrança. Tá bom, tá bom. Retiro o protesto. Só me entregue a lista e pela honra da minha guilda garantirei que será entregue. Ok, voltou todo mundo a trabalhar aqui. Eu não tenho oricalco, nem dente de dragão velho. Deixa eu ver... Não dá para dar upgrade em nada. A gente só apanhou e ainda não dá para dar upgrade nas coisas. Impressionante. Ok. Vamos só avançar com a história ou recrutar quem está faltando. Eu acho que falta recrutar mais alguns personagens, né? Sucesso épico, sucesso épico. Rapaz... Só sucesso épico aqui. Olha isso, cara. Vamos mandar para outra missão aqui. Abandona essa missão. Vem aqui. Melhorar o local de pesca. Nem sei o que vai dar. Mas como eu ainda não fiz essa missão, né? Algumas dão até runa. Eu queria muito a runa do sumo poder ou da excelsa magia. Né? Seria uma runa boa. Vamos vir aqui na babá ver quem é que falta recrutar. Deve estar faltando pouca gente para formar o total. Ué, ela não está aqui? Caramba! Tem um monte de personagem que sumiu. Vamos vir desse lado aqui. Peraí. Ande pelo castelo. Beleza. É o objetivo principal agora. Lari, lari, e. Ah lá, ela cantando. Organizando o estoque e sumirê. Com certeza. Tenho que deixar tudo pronto para sair. Caso o Noah e todos precisem sair estourando para a guerra, entende? Sair estourando? É, ter que procurar as coisas acaba com o clima pré-batalha. Eu quero só boom estar aqui para ele, só boom. Então vamos. Acho que é o melhor jeito de eu ajudar. É, tá certo, Sumire. Algo me diz que a aluna começa a passar o professor. Ok, Sumire. Deixa eu ver os aparatos de todo mundo aqui. É, eu tenho uns personagens aqui que eu não equipei ainda, né? Vamos fazer uma party só com personagem exótico que a gente não equipou ainda. Vamos lá. A Lian não precisa estar no grupo, não. Vamos tirar ela. Vamos lá, vamos colocar uns personagens que eu não joguei ainda. Alicanto, que é médio. Vamos colocar... Deixa eu ver aqui. Leon. Acho que só tem eles que eu não joguei ainda, né? Tem o dragão, a Xandra, que eu vou colocar aqui. Putz, o Leon... Vou colocar o dragão, vai. Vamos lá. Vamos colocar o Alicanto. É o Alicanto. Cacete. Vamos colocar... a Shikshin, que é essa peituda aqui. e vamos colocar a Raposa. Deixa eu ver. Quem é que pode ajudar aqui? Ah, olha o que o Hogan faz. Negocie o preço para fugir da batalha. O resultado determinará o... Caramba, ele paga os inimigos para eles não lutarem com a gente. Interessante. Vamos vir aqui e dar uma olhada nas salas do castelo, né? Nunca se sabe. Desde que conheci o Noah, já sabia que ele era confiável. Quando meu irmão e outras crianças da aldeia estavam encrencadas, ele sempre fazia o possível para ajudar. Ele não vai voltar atrás agora. E nem eu. Quando o Noah for à batalha, eu estaria ao lado dele. Deixe que aquela escola imperial mande dez ou cem legiões atrás de nós. eles não vão passar pela reina e sua defesa de cavaleira negra. Caramba, a minha lente rúnica lateja. Está pedindo para lutar? Também estarei a postos para a batalha pela vida de qualquer soldado que se ferir. Ou poderíamos não correr em direção ao perigo, mas isso seria pedir demais. Só não deixe ninguém correr. Consigo lidar com menos do que isso. Ele falou ninguém morrer ou correr? Agora estou em dúvida. Estarei lá para curar, então você pode focar no que importa. Maluco? Ou seja, despedaçar aqueles imperiais, não é? Vamos para cima. A Francesca é doida. Ela é doida demais. Ela é a Saori Kido com borderline. É border linda ela. Ó, está geral aqui, mano, treinando. O comandante lutará ou quebrará, afinal? A grande questão é o que você pretende fazer. Não seria a primeira vez que o mercenário erra ao se deparar com uma batalha que vai perder. Droga, é ainda mais idiota não fugir. Os Sawad desolam seus contratos. Se o Noah escolher lutar, então lutaremos até que nossa última gota de sangue seja derramada. Devo me preocupar quanto a você? Me inclua nos idiotas, mesmo se a Lady não dependesse de mim, mas depende. Noah vai nos liderar pelo caminho. Certo. Ele é um homem bom. Tenho certeza. caramba. Bom, se você vai ser idiota, eu vou ser idiota. Vou ser o último de pé. Vai ter que engolir essa. Eu definitivamente não arrastei minha carcaça através do oceano para fugir com o rabinho entre as pernas. Eu vim para comer e essa batalha é o prato principal. Ô, louco. Não preciso enfrentar a morte para me sentir vivo, mas não vou abandonar todas as pessoas incríveis que conheci aqui. se você ficar sabendo, então também vou. Eu sei. Para mim, você é um dos bons homens. Continue falando o quanto quiser. Vou colher minha lâmina até que fique brilhando. Meu irmão? Todo mundo está botando confiança em mim. Todo mundo está confiando em mim. Vamos respeitar nossos amigos, enquanto eles estão confiando na gente, né? É, Sabine. Reina tem muito a alcançar como Cavaleira Negra. Minha próxima aventura será ao seu lado, Nua. Caramba. Vamos ir para o outro cômodo ali, que é o cemitériozinho. Talvez tenha alguém para conversar. Tem um velho aqui? Talvez seja justamente de você que o mundo precisa agora. Continue lutando por aqueles que não podem mais. Ok. Não tem mais nenhum aliado aqui para conversar. Vamos subir e dar uma olhada. Espera aí. A Babá vai estar aqui? Acho que a Babá não vai estar aqui, né? A gente já conversou com alguns personagens. Vamos ver se ela vai estar aqui. Ah, o Leon está aqui, garoto. A sua lente está brilhando, ressoando com a minha, blá, blá, blá. Vamos subir no segundo andar. Parece que tem alguma coisa que eu não vi, porque eu vim direto para baixo. Ah, espera aí. Ah, tem uns personagens aqui. Já tem um monte de personagens me elogiando. Será que eu cheguei naquele momento em que eu não posso mais recrutar personagens? Aí é foda, né? Acho que não. Acho que só por um tempo a gente está com esses diálogos aqui. Não sei qual o problema. Eles têm um belo exemplo de magia como eu para garantir o sucesso. Não há como nada dar errado. Sim, está na hora dos bonzinhos esmagarem os malvados. É como naquele tomo mágico que li quando era criança. Senhores das Trevas, batalhas épicas pelo destino do mundo. E os desenhos eram tão incríveis, não conseguia parar de ler. É para batalhas como essas que garotas mágicas existem. Comece a rezar, senhor das Trevas Aldric, pois Melori está chegando. De fato, também devo sobreviver a essa prova ou não será possível encontrar o alto ápice mágico que busco. Mas aconteça o que acontecer, lutarei até meus músculos falharem. O reino de Elden viu uma guerra parecida com essa, mas o tempo passou. Não temo gracinhas, a magia anciã que eu empunhava na época também nos ajudará agora. Não sei como posso ajudar, mas vou usar meus simples talentos o melhor que conseguir. quando eu conseguir dominar o servo que desejo nenhum exército será páreo para mim. Ok. O pessoal estava aqui planejando. E aí, Momo? Está dizendo que essa... Ei, viadagem. Viadagem. Vamos ver uns livros aqui? Livros antigos. Origem da história do império, blá, blá, blá. Lugares famosos, blá, blá, blá. Peixes. Será que tem peixe desconhecido? Eu jurava que eu já tinha pego todos os peixes aqui. Vamos ver os inimigos. Kraken. A raposa safada. Vamos descer e vamos lá no... No porão. Porão não, né? No calabouço do castelo para ver se tem algum diálogo, porque... Aquele cara fugiu, né? Ó. O pessoal aqui. Sua majestade, o que acontecerá conosco? Alguma coisa? Eu não sei. Seja logo o comandante Noa decidir. Eu nunca vou parar de lutar para retomar Eucristo e devolver o trono à vossa majestade. Nem eu. Obrigado. Mas não acho que chegará a esse ponto. A PRL acredita no Noa. Ela sabe que ele não se afeta facilmente. Pode apostar. O rapaz tem a força contra a diversidade estampada na cara. Talvez. Um dia ela verá que eu também não. Eu também não. Meus amiguinhos são todos buscando... Ok. Não se desculpe. Expressar-se com sinceridade é bom para o moral. Beleza. E o que acontecerá conosco, Milete? Não há como saber o que ele decidirá. Ah, por favor. Essa é a única parte óbvia disso tudo. Você tem tanta certeza, sim. Não aposto em time que perde, Married. O garoto fará a escolha certa. Tenho tanta certeza quanto possível. O espírito dele é tão nobre quanto o seu, Condensa Gran. Ah, obrigada, meu Lorde. Muito bem. Quanto a mim, também acredito nele. Olha! Todo mundo está botando a confiança em mim, cara. Eu... Estou com medo de falhar agora. O jogo está botando pressão na gente aqui, cara. E o que acontece agora? É, se a aliança decidir se render, como a gente fica? Bem, nós certamente não vamos voltar para o Império. A não ser que queiramos ter nossos pescoços quebrados por deserção e traição. Mas... Podemos fugir para uma área remota, estabelecer uma resistência lá. Tem sempre a chance de a opinião dentro do Império se virar contra o Duque. A oposição pode aumentar. mesmo se isso acontecer, eu não pararei de lutar. Você pode me levar com você? Seria extremamente perigoso. Ah, entendi. Mas vocês lutaram tão bravamente por mim e minha irmã. Eu queria retribuir. Eu também. Nós lutaremos com você. Com vocês. Vocês são muito corajosos, os dois. Mas não precisa se preocupar, Milo. Não chegará a esse ponto. Como você sabe? Porque eu conheço ele. Eu quero descer, mas pra cima tem uns personagens também, né? Caramba, tá todo mundo aqui? bora, galera, bora. Nossa última prova tá tão perto que dá pra sentir o cheiro. Pra valer. Noa aprovou seu valor pra nós nas areias. Ele não vai fazer a escolha errada agora. Temos que estar prontos quando a ordem chegar. Lutamos não apenas por ele, mas pelo nosso futuro também. Devonou a minha gratidão. Minha lança dançará por ele como ninguém jamais viu antes. Reconheço uma batalha única quando vejo uma. E você não verá essa estrela em ascensão fugir. Os outros anões correm, mas eu não. É? O Manda Chuva chegou pra quebrar tudo, porque acabei de fazer o Baralho Supremo. Um poema, então. A esperança gera uma chama sutil. Muito maior do que qualquer tirano já viu. Maluco? Todo mundo me ama, cara. Eu tô achando que vai chegar um momento que não vai dar mais pra recrutar mais ninguém aqui. Que é meio que o final agora, né? Posso estar completamente enganado. Essa sala é do quê? Ah, é a dos guardiões. Então, o que acontece agora? Vou presumir que seja uma pergunta retórica. Como assim? Até onde sei, Noah não é o tipo de cara que desiste num momento como esse. Concordo. Então, o que acontece é a gente se preparar para a batalha. Isso não estará terminado até enterrarmos o Império e libertarmos Yarnar. Só aí. O dever do guardião nunca muda. Lutamos quando é preciso, onde é preciso. Isso sim, certíssimo. Melhor eu me preocupar menos e me preparar mais. Obrigado por ter me poupado de ter que inventar um discurso estimulante. caramba, cara. Que clima de final, né? É um clima completamente de fim, né? Olha, os elfos estão aqui. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ah, pra cá é o quarto do Noah. Não, aqui não é o quarto do Noah, não. Aqui é o quê? Ah, o quarto da PRL. Beleza. Ah, vamos subir. Deve ter um pessoal no telhado. Ah, só tá o Yusuke aqui. O Yusuke é o velho guardião aqui. brotos foram feitos para crescer. Afaste-se da ganância. Caramba. Eu tive uma visão que me assustou. Dizia que você pode ser maior que grande. Como assim? Grande é grande? Não, não entendi nada. É. Maior e grande são coisas diferentes. Grande, acho que é... A pessoa quer dizer que você pode ser uma pessoa maior do que uma pessoa alta. Com feitos grandes. Vamos descer que o cara... O cara na masmorra lá ele vai... Ele provavelmente vai ter algum diálogo, né? Ou a gente só vai... Só vai ter alguma cinemática. Bem, Noah. Já tem sua resposta? Não consigo parar de pensar numa coisa. O que é? Será que eu sou a pessoa errada para tudo isso? Minhas escolhas afetaram tanta gente. Isso não me parece certo. Primo, qual é? Pelo amor. Ah lá, chegou o Kogen. Quando você disse que estava formando um exército de resistência, nós comprometemos nossa vida a você, lembra? E ainda não houve um segundo em que tenhamos nos arrependido. É isso aí. Contanto que eles se arrependam... Sim, senhor. Nós os decidimos naquela mesma noite. Acontece que o senhor é um homem pelo qual vale a pena arriscar nossas vidas. Assim como os ideais em que você acredita. então pare com essa dúvida agora. Seu coração sabe que é certo. Sempre soube. Confie nele. Obrigado a todos vocês. Meus sentimentos não mudaram desde aquela noite. Agora eu sinto mesmo. Me sinto abençoado por ter tantos amigos novos. carai, Noah. Então, obrigado. Agora eu sei o que fazer. Ótimo. Se você não tiver certeza de si mesmo, seus soldados não poderão lutar. O líder deve se prender às suas crenças. Espetacular. Eu já estava me perguntando quando foi que o grande capitão viraria o quase excelente capitão. Esperem, eu ainda era só grande? Não pode ser. O Yemi fez uma piada? Foi ruim? Foi quase boa, eu diria. Agora sim, já vi de tudo. Se estiver pronto, Noah, nos guie adiante. Direto e verdadeiramente. Maluco? Vá para o salão grande? Não, ainda não. O que eu vou fazer aqui, galera? É o seguinte. Vamos... Não, ponte termal, não. Não vou tomar banho de galera agora, não. Ponte termal, não. Vamos direto para... Ah, a gente catou um ovo. Vamos ver se dá para chocar ele aqui e fazer um bicho mais rápido. Olha só. os ovos que a gente botou para checar. C12. Vamos lá. Víbora. Bingo. Gostei dos nomes. Fuguete. Dançarino. Ok, mas tem um ovo aqui que é o ovo campeão. Vamos lá. Vamos botar para chocar. E é o seguinte. Vamos ir na culinária ali que tem coisa para recrutar. Olha só. Olha só. Tem mais um desafiante aqui. E tem um canguru aqui, ó. As panquecas daquele lugar novo são escandalosas, parceiro. Quer vir junto da próxima vez? A filhinha dele. Agora dá para recrutar ela, né? Ah, oi, Noah. Pensei em arrumar um espacinho onde as pessoas pudessem ouvir música. Ah lá. Filhinha do papai. Tô contando com você para cuidar do meu pai, tá bem? Ah, e você pode se juntar a mim em algumas músicas sempre que quiser. Sempre que eu quiser? Ok. Ô, louco. Todo mundo aqui é amiguinho agora. Ah, aquela menininha. Aquela menininha lá, feia. Bom, vamos lá. Vamos ver esse mestre Kuka aqui. Acho que não tem nenhum prato aqui. Vamos fazer as missões aqui antes do jogo prejudicar a gente com a história, né? Ih, começou um diálogo. Alguma ideia de quem é essa chefe misteriosa? Você me pegou. Mas uma coisa é certa. Ela deve ser do alto escalão do cartel do dragão sombrio. Então você está destinado ao conflito. Pode ser, sim. Posso até... Pode até ser que enfrentá-la antes... Posso até ter que enfrentá-la antes de chegar ao trem. Perdoe-me. Esse é o restaurante do Chef Kurtz? Sim, mas deixe-me adivinhar. Você não é cliente. O que dizer? Senhor Kurtz, fui descoberto. Meu nome é Forreger. E sou mestre da repugnância do cartel do dragão sombrio. Admito que o título não é dos mais lisonjeiros. Acho que sou só um homem que gosta de todos os aspectos do mundo natural e vê ingredientes onde outros não veem. Caramba, ele trouxe insetos, cogumelos estranhos e maços estranhos de folha. Que isso? Eles podem ser desagradáveis para o olho, mas garanto que posso torná-los atraentes para o paladar. Você é um cara interessante, confesso. Dizem que você está procurando uma batalha com o vice-presidente Trey. Então, que tal? Pronto para me enfrentar e provar o seu talento? Pode apostar. É assim que se fala quando preparado com amor não há nada no mundo natural que não possa comer. Eu vou lhe mostrar. Na verdade, minha cozinha holisticamente harmoniosa vai detonar sua toque. É o que você pensa? Vai ver agora o que é a cozinha de verdade. Vamos lá começar a batalha. Putz, eu acho que a Melori gosta de doce, né? É a única coisa que eu sei. Vamos lá. Pretzel, o Rody. O Rody é do deserto, ele deve gostar de coisa, sei lá, refrescante. Milho, gosta de peixe, talvez. Ela está aqui para impressionar. Dizem que ela gosta de doces e sobremesas deslumbrantes. A garota mágica é a melhor. Está barulhento mesmo aqui? O que? Me dê comida logo? Tá bom, Feio. A moleca. A Feio é uma criancinha que deve gostar de comida de criança, né? Vamos lá. Forager. Kurtz. Vamos lá. Vamos lá, galera. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Ovo, queijo, bacon. Isso aqui deve ser gostoso. Vamos lá. Olha aí, isso deve ser bom. Sopa de tubarão, não. Chile com carne, não. Vamos fazer uma comida boa, tipo um filé. Vamos fazer aqui. Filé. E como sobremesa, leite com morango. Acho que um sorvetão gostoso. Um bolo de chocolate amargo. Vamos lá. Parece que está pronto. Simboeiras. E aí, chegou no meio. E aí, chegou no meio. Vamos lá. Consegui... O máximo que eu pude aqui, maluco. Primeiro, a entrada do desafiante. Hamburgo picante. Tomara que seja ruim. Ah, ninguém gostou, trouxa. Beleza. Um, zero, zero, zero. Ah lá. Galete britânico. Ah, mano, ninguém gostou do meu também, cara. Ah, foi uma nota um pouco melhor do que a dele. Nossa, o que que é isso? Curry impacto azul. Nossa, doido. Que prato é esse? Ninguém gostou. Zero. Caramba, maluco. Eu tenho que fazer melhor. Vamos lá. Um filézinho. Um filézinho gostoso. Ah, um gostou do filé. Ótimo. Maluca, a criança não gosta de nada. Que merda. Três, um, zero, dois. Tá bom. Vamos lá, sobremesa. Camarão frito? Isso é sobremesa, doido. Caramba, ninguém gostou do teu camarão frito, trouxa. Não sabe fazer sobremesa, não, maluco. Um, um, zero, zero. Vamos ver o meu. O bolo. Ah, ninguém gostou do bolo. Mas eu acho que eu ganhei isso aqui. Um, zero, dois, dois. Bem, eu acho que eu ganhei. Caramba, cara. Que audiência difícil de agradar. Caramba, que jurados difíceis de agradar. Eu cozinhei mal, mas porra. Encerramos a batalha por aqui. Ah, que convencional. Não se sinta mal. Sua comida foi realmente reveladora. Você certamente me ampliou os horizontes. Muito gentil de sua parte, chefe. Suspeito que você tenha talento para derrotar o vice-presidente Trey e a mulher também. Espere, você sabe quem é ela? Tudo que sei é que ela apareceu um dia do nada na companhia do vice-presidente. Então tudo leva de volta a ele. Com o seu talento é apenas uma questão de tempo até vocês se cruzarem. Enquanto isso, continue aprimorando suas habilidades. Ah, mas com certeza. Caramba, ganhamos aquele curry esquisito azul. Ah, tá. Vamos sair. Agora eu não vou estar fazendo assim que a gente terminou aqui, né? Deixa eu ver uma parada. Eu poderia fazer uma peça de teatro. Não que fosse interessante essa peça fazer ela agora. Eu acho que eu não posso ficar visitando muitos lugares Agora que tá tudo tomado, né? Pelo império também Deixa eu vir aqui em dois chifres Não sei se é em oeste ou em leste Então eu vim aqui Opa! Parece que tem alguém em dois chifres Olha isso Parece que tem um daqueles bois aqui, ó Ah, putz, você também tem suas limitações Mas o tesouro tá bem ali Devo ir em frente ou é aqui que Dijkstra desiste? Ei, amigo, a gente não se encontrou no deserto uma vez? Aham Tenho uma oferta pra você Toparia enfrentar um desafio físico empolgante? E não se preocupe, Dijkstra não economiza nas recompensas Tudo que você precisa fazer é ajudar, cara Um desafio físico emocionante? Isso mesmo O DF é para acabar com todos os DFS Não muito longe de dois chifres conhece um lugar incrível Você vai curtir muito Podemos ir lá Tem uma tartaruga de pedra gigantesco Rolias, Quelônio, Vilashnu A gente não vai andar na tartaruga pra chegar onde estamos indo A tartaruga é o nosso destino Aposto que você tá pensando Mas Dijkstra, as tartarugas não tem mais morras nas costas Ao que só posso responder com muito estilo nesse casco Isso não se aplica Aham, vambora Tudo bem Te ajudarei se você se juntar a nós Opa, barganha é? Tá bom Ele tem que vir no grupo? Aham O Noah também tem que tá Deixa eu botar o Noah aqui Pronto Caramba, ele já vem no nível 50, galera Aham Bom Olha esses personagens aqui Eu acho que não tem muito o que fazer Vamos pegar ele Agora vamos Não temos tempo a perder Vai dar um trabalho danado pra alcançar o Goliath, Quelônio Espere, o que? Tamo saindo agora Ei, fudeu Ah é A gente tem que viver o momento Dijkstra vai te dar uma aventura de arrepiar Agora vamos no tesouro chama Agora, cara Eu não vou nem poder arrumar os bonequinhos Caramba, olha esse lugar, cara O Goliath, Quelônio, Vilachno Caramba, eu vou simplesmente... Tá bom Ah, por favor, me diga que já chegamos Aventura dada e aventura cumprida Qual parte Tentando colocar o navio de lado Dessa coisa ou subindo Ah, não vem com baixo astral A parte divertida começa agora Você e seu mano Dijkstra Vão se lembrar dessa caçada de lente por muitos anos Sim, sobrevivemos a horas que vi... Ah, zo... Você se preocupa muito Tô falando desse lugar é do bom Todas as lentes brutas que encontrarmos Serão um tesouro de Dijkstra Em troca você recebe Dijkstra como seu tesouro Todo mundo sai ganhando Agora se prepara porque a caçada tá on Maluco Vamos salvar aqui Não tem o que fazer Vamos lá Sair... Ah, dá pra sair Mas eu não vou sair não Ei, o que tá acontecendo aqui? Não vai me dizer que o poderoso comandante da aliança tá amarelando Não, vamos lá Não, o cara fica me chamando de covarde, mano Vamos lá Não vou buildar nada não Vai todo mundo do jeito que tá Pedra Deixa eu ver se dá pra equipar alguma coisa aqui Em aparato Que não tem nada pra equipar aqui não Aumenta um pouco a armadura do dragão Beleza Ahn... Alicanto Broche de topazio Perfeito Beleza, só isso O resto Lembrando que o Noah não tá no grupo, né Eu tirei o Noah pra colocar o Dijkstra Caramba Era pro Noah tá no grupo por causa do dragão Que é aliada do Noah, né Ah lá, o oricalco Crist... Ah, então é aqui que pega o oricalco, galera Resistência a atributos físicos Coloca aqui Nossa, tá todo mundo nível baixo, cara Quer dizer Tá todo mundo mais ou menos Se eu tiver apanhando muito eu volto Mas até lá eu vou tentar Caramba, é um baita de um labirinto isso aqui, hein Ahn... Deixa eu ver Isso é um baita de um labirintuzão, hein Olha isso Não, aqui tem coisa pra pegar do outro lado Alguém aqui Ei, combate Meu amigo Olha o dragão Olha o bicho que tem ali Alicanto O Alicanto não tem nada pra usar Ah, tem como usar combo dos Servinos aqui Que é o combo dos bichos chifrudos Vamos bater Essa aqui também usa lança Nossa senhora Não tem como fazer isso aqui, galera Eu vou ter que recuperar a vida dos bonecos aqui Já volto Aê, galera Vamos lá Vamos lá Dei uma pequena farmada Bem pequena mesmo, tá Ahn... Peguei 42 Ahn... Botei as armas dos personagens nível alto Upei as armas dos bonecos E vamos lá E botei... Não, eu tirei o dragão, tá Ela não vai Mas eu deixei a Shikshin A... A peituda Botei a Milane, o Leon, a Hilde Vamos lá Porradaria vai comer, galera Let's go Eu acho que agora eles estão prontos pra aguentar a porrada Antes não tava pronto pra aguentar a porrada, não Antes eles estavam bem fraquinhos Mas agora vai dar Deixa eu ver como é que tá meu espaço na bolsa Eu tô com 32 Eu tô com bastante incenso curativo Macarrão à carbonara Maluco Que receita boa A gente vai usar essa receita aqui no... No... Na hora de conseguir... Ganhar as disputas culinárias, né Vamos lá Dragão terrestre Ahn... Eu posso usar o esmagamento pra tentar quebrar aqui, né Ahn... Brado poderoso Vamos lá Leon O garoto aqui Pilar do fogaré Acho que vai dar um dano bom Ahn... Deixa eu ver Agitador da terra Cura da terra Vamos tacar o impulso aqui Cara, são só chefões de nível alto, né É brincadeira Ahn... Dano alto aos inimigos Vamos lá Vamos usar esse skill de nível alto aqui Vamos usar onda de recuperação Não sei o que esse bicho faz Ok, deixou os dois Deixou a menina zonza Eu vou dizer São bichos fortes, cara Meu irmão, é cada bicharada forte que a gente encontra aqui Cara, não vai dar pra matar esse bicho sem quebrar... É... Quebrando o escudo Ele não apanha Ahn... Usubrado poderoso Ahn... Falso impulso tem chance de atordoar É uma boa Bate aqui Ahn... Aparições Tem chance de quebrar o escudo Ahn... Vamos lá Agulha d'água Na real, o chifre do cruzado é melhor Vamos lá Caramba, não atordoou, não? Pensei que fosse atordoar o bicho Eu não vou conseguir quebrar esse absorve desse bicho aqui Olha o bicho que veio, mano Pior bicho que tem esse dragão aí, cara Eu vou usar o corte oscilante, cara Não vou dar dano nenhum nele se eu ficar tentando quebrar Vamos lá Ahn... Falso impulso, não vai adiantar nada Esse bicho vai ser o primeiro a atacar, não vai? Será que eu tenho que me... Eu vou defender Provável que eu vá morrer aqui Vamos lá Cura em área Eu morri? Não, tô vivo Ahn... Filha da puta Filho da mãe matou o menininho Nossa, que combo merda, cara Que combo horroroso, galera Ele tá morrendo, bicho Mas que combo horroroso, velho Brado pulverizador faz... Faz mais diferença do que... Do que esse outro brado O de aumentar o dano Vou atacar, mano Caramba, mano Vamos restar o bicho aqui O menininho Ai, bateu na frente Ai, bateu na frente Falso impulso Ahn... Será que eu consigo pegar esse bicho? Esse menininho aqui só ataca se ele tiver o falso impulso, né? Deixa eu ver Olha isso Ele ataca na frente Eu não sei se vai dar pra atordoar o chefão, mas... Vamos tentar curar todo mundo Droga, não atordoou, não Ele usou o laser Tomara que ele morra antes, né? De matar o grupo Olha, cara Foi difícil Beleza Todo mundo vai upar de nível E a gente vai conseguir matar os bichos Não tem problema Ahn... Eu vou só tomar mais cuidado aqui Deixa eu ver A erva curativa de qualidade Eu quero curar todo mundo, né? Pronto Curei todo mundo aqui Eu acho que vai ser sempre de um em um, né? Nunca vai aparecer vários inimigos desses Até porque eu não tenho espaço na tela Tô pensando aqui Não tenho espaço na tela pra ter esses inimigos aí Ah lá, o dragão Beleza O maluco rupou a gente Esse dragão não tem escudo Então a gente pode quebrar ele na porrada Ahn... Falso impulso Rapaz Combo Vai ele a vaquinha Ahn... Falso impulso Talvez a gente consiga atordoar Eu duvido Mas vamos lá Vamos bater Vamos todo mundo bater Nesse primeiro turno aqui Ahn... Sopro aniquilador Ainda bem que ele é mais fraco do que o outro Ah, o combo é fraquíssimo Pensei que ele fosse tomar mais dano do combo Porque ele não tem absorve, né? Mas ele só apanhou Caramba, reduziu toda a nossa defesa Olha isso, cara Não, aí não, jogo Aí não Ahn... Bate Não, uso o brado poderoso aqui Uso o brado retumbante Ahn... Cura aqui então dos aliados Ahn... Usar o incenso aqui Ahn... Você... Isso aqui tira... Cura só alguns aliados, né? Vamos bater Essa menina aqui Proteção espiritual Ahn... Ela dá proteção de trevas no grupo, né? Que é a skill do bicho Talvez valha a pena Ahn... Vamos lá Caramba, ele usou de novo, cara Esse é o único ataque dele, então? Se esse é o único ataque dele, tá tudo bem Boa, acho que ele tomou slow agora Caramba, ele tá... Ele vai atacar na frente, cara Aí é sacanagem Aí é sacanagem demais Aí não dá, não O bicho vai atacar na frente Ahn... Combo do herói Não Bate Deixa eu ver Estrela carmezim Ahn... Bufar fogo na espada do outro Acho que eu vou é bater Ahn... Vamos dar porrada normal Melhor coisa que a gente faz Eu bufei resistência A habilidade dele Nossa senhora Nossa Eu não sabia que ele fazia isso, cara Olha isso, cara Olha o que ele ativou Filho do maior puta O cara ativou o buff de contra-ataque O jogo não falou nada Vamos fugir Não consegui fugir Vai morrer o grupo todo Não, vou tentar fugir Sai fora Não, cara Tem que ir embora daqui Não dá, cara Não dá pra matar ele, não Boa Cara, que bicho nojento, cara O jogo não mostrou Eu vi um brilho azul nele Mas eu não sabia que aquele brilho azul Era o ataque Era esse negócio de ficar atacando em área Ou de ficar contra-atacando, né Que nojeira, velho Que bicho roubado Vamos lá Vamos pegar isso aqui Vamos pegar esses bônus aqui Pronto Vamos vir aqui e ver o que que tem Não tem nada aqui pra olhar Eu vim à toa aqui em cima Não é possível Esse é só um lugar pra gente apanhar pros outros, né Esse é só um lugar pra gente apanhar Ah, mano Dragão terrestre O dragão terrestre tem como lutar, galera O dragão terrestre é mais fraco Vamos tacar fogo nele Vamos bater Vamos usar o falso impulso Tentar stunar ele Bate Ah, deixa eu ver É só bater normal Não tem por que ficar fazendo muita coisa aqui Lágrima Recupera HP em área Não vou nem usar isso aqui agora Vamos só bater Caramba Eu só não dou dano Olha que maravilha A personagem deu um de dano, cara Ai, cara Que coisa mais horrorosa, velho Vamos lá No Forte oscilante Brado Brado Poderoso Esse cara não dá dano nenhum também, velho Deixa eu ver Espada de fogo Divino Não faz diferença O bicho é de terra Bate aqui Usa o brado pulverizador também Usa as aparições Cura Filho da mãe, cara Ah, eu tiro defesa com ele também Boa O brado pulverizador ignora a armadura É o brado que a gente tem que usar pra ignorar a armadura do bicho Agora que eu aprendi a usar os gritos A gente vai conseguir matar esse bicho muito mais fácil Vamos lá Agora vai ser muito mais fácil Ah, o poderoso aumenta o ataque O pulverizador ignora a armadura Perfeito Ah, deixa eu ver Falso impulso Não vai dar dano nenhum Agitador da terra Acho que não vai dar dano nenhum Impulso da terra Vamos ver Ah, acho que não tem o que fazer aqui Vamos bater normal aqui Eu gostei muito desse personagem, cara Ah, mano Matou o anunzinho, cara Olha o dano bônus que a gente dá Quando o bicho buffa o brado na gente A gente fica muito forte Ah, deixa eu ver Impossível sobreviver isso aqui, né Ele vai atacar, a gente vai morrer Defende Ah, não tem o que fazer Deixa eu ver Prado poderoso, não faz diferença aqui Não tem nem defesa, cara Ah, meu Deus do céu Ah, deixa eu ver Dá porrada Não tem o que fazer, cara Não tem o que fazer Ah Essa personagem aqui pode ressar E a outra cura É o jeito Caramba, não sei como eu tô vivo com Noa Ah, deu miss Maravilha Que legal o seu min jogo Vou ter que usar o pilar de fogaréu aqui, cara Não vai funcionar nenhum ataque que eu tô usando aqui Peraí Chicote do rei esqueleto Vamos ver o dano que isso aqui vai dar Ah, laser Espero que não morra ninguém Vamos ver o chicotão Nossa Ruizinho, hein Não gostei muito da habilidade, não Fraca Beleza, os personagens estão upando de nível E isso vai deixar eles mais resistentes Mas, cara, que surra Ah, esse lugar definitivamente é o lugar mais forte que eu já vi do jogo aqui Deixa eu curar esse merda aqui Porque ele vai morrer pra caramba esse garoto aqui Ah, deixa eu ver aqui o negócio do grupo rapidão Ele não pode ficar na frente O pior é que ele é baixo, né Ele só Ele só ataca na frente Aí é foda Aí, vamos direto Eu acho que não é tão labirinto quanto eu esperava, não Acho que pra ser... É, não é tão labirinto, não Caramba, é mó linear Agora que eu tô vendo Eu tô louco pra ver quem vai ser o último chefão desse lugar aqui, cara Se esses bichos estão me dando uma surra, imagina o chefão Ah, mano, um dragão Olha Vamos usar a onda de explosão aqui Esse bicho é de trevas, né Usa o brado aqui pra bufar Bate normal Bate normal Essa menina aqui É bom proteger todo mundo, né Essa daqui Usa o chifre do cruzado pra bufar o grupo Me parece que esse aqui apanha menos Ele apanha pouco, mas ele apanha pro dano de fogo Aquele outro bicho não toma dano de... De fogo Caramba, só gritão, doido Vamos lá, vamos ficar de olho no... Na luta pra gente não se ferrar É... Quando o bicho... Der o ataque dele de... O ataque não, né Usar a habilidade de desviar, né Acho que ele é resistente a trevas, né Então não vou nem usar Ah, deu menos dano Trouxa Deu pouquíssimo dano no seu sopro, otário Beleza E a gente tá se curando ainda Perfeito Continua batendo Usa o brado Bate Bate É o seguinte Usa Gota de magia na Hilde Aí, pronto A Hilde pode usar onda de recuperação no grupo Eu acho que vai valer a pena Porque os bichos vão estar mais... Os heróis vão estar mais fracos Matou Caramba, ele era mais fraco do que eu pensava, esse bicho Ah lá Esse bicho era bem fraco, galera Ele é mais fraco que o da terra Cadê? O que eu ganhei aqui? Aumenta a taxa de contra-ataque Sinto desafiante Ah Vou colocar no menininho aqui Vai que ele apanha e precisa Inexpugnável defesa Inexpugnável defesa Uma runa boa, hein? Runa boa Inexpugnável defesa Óculos de visão real O que que isso faz? Aumenta muito a precisão do ataque? Olha Essa mulher tava errando, né? Vamos colocar nela Eu não sei se ela tava errando de verdade Ou se era um debuff Alguma coisa, mas Eu já vi ela errar uns ataques Olha Dá pra fazer Vamos lá Ah Vai apanhar de novo, bicho Vamos bater normal aqui Prado poderoso Bate Bate Vamos usar aqui Proteção das trevas aqui Bate Caramba Olha o dano do Noah Tem uma coisa sobre esse jogo Que eu vi muita gente reclamando Várias vezes Que era sobre Ah lá O bicho agora tá rápido Agora ferrou O que que eu faço aqui agora? Acho que o corte oscilante dá dano Porque ele é uma habilidade Mas as outras coisas não vão dar dano As coisas As outras coisas não vão dar dano não Deixa eu usar defesa Porque eu não sei se ele vai me matar Ah Dano armadura? Acho que não, né? Dano armadura é besteira Ah Vamos usar um item aqui Vamos usar aqui uma Recuperação de MP pra Hilde Ah E Chicote do Rei Esqueleto Vamos usar a aparição aqui Pronto Esquiva Ah lá Essa habilidade funciona Os inimigos eles no nível alto Ah A gente sente muito mais a diferença De dar dano com skill E dano de habilidade Do que a gente sentiria no nível baixo Não sei se eu consegui explicar direito pra vocês Ah No nível baixo Todo mundo batia Porque As habilidades eram melhores Elas davam um daninho bom e tudo Mas no nível alto, cara Não vale a pena não Vale mais a pena Dar porrada mesmo Do que usar magias Deveria ser o oposto Ah Morreu Agora a gente está arregaçando os bichos, cara Agora que eu aprendi como faz Sem contar que as habilidades, né Elas não critam As porradas Tem chance de dar crítico E as porradas do Noah Estão muito fortes Os personagens do nível alto Estão dando um dano tão alto Que as habilidades deles Estão critando Estão ficando pra trás O dano Vale a pena quando é dano em área Vale a pena quando é uma magia Do herói, né Caraca, só tem pedra aqui Runa Pináculo do mago Caramba Tomara que seja uma boa runa Ei, bicho novo O que esse bicho faz? Vamos bater Brado Brado retumbante Vamos lá Eu não sei o que esse bicho faz Vou bater normal aqui Nossa Dá pouco dano Essa porrada Caramba, ele dá Ele dá dodge, né Ele parece ser mais fraco do que os outros Ele parece dar mais dano E ter menos armadura Ao que tudo indica Ele dá mais dano E tem menos armadura Beleza Dá o brado aqui Dá o brado também Vamos usar o negócio do rei de esqueleto Vamos usar uma erva curativa no menininho aqui Pra ele não morrer Tomara que esse bicho não bata em mim Nossa senhora Matou o menino Cara Tô cansado de perder uns bonequinhos assim Cara Beleza Diferente dos outros Esse aqui dá um dano forte E rápido Morreu Caramba, ele matou o molequinho, mano Vou ter que me manter topado De uma batalha pra outra É o único jeito, né Ah, vamos lá Não, esse aqui não precisa não Por aqui Acho que é o único jeito, né Não tem nem como curar tanto Pra cá Pra lá pra cima Tem um item pra pegar Pra cá Tem outras coisas pra fazer Pega aqui Um baúzinho Secreto Praçadeira Muito alcance de dano Eu nunca entendi o que é o alcance de dano Eu até hoje não entendi direito O que é o alcance de dano Tipo Eu Eu posso atacar quem tá atrás Acho que é isso Eu nunca usei um item desses aí Eu peguei, mas eu nunca usei Ah Tem sempre anéis melhores Talvez esse anel seja bom Braçadeira, no caso Mas tem outros melhores Eita Que que é isso Vários ovinhos Não sei o que esse bicho faz Tô com medo Tô com muito medo Tá ligado Tipo Bate aqui Não, na real Vamos lá Vamos lutar normal Powerful Brado Brado poderoso Bate também Porrada Tomara que essa porra não mate a gente Meu filho do céu Ok São extremamente rápidos São fracos Mas são extremamente rápidos Eles todos atacam na nossa frente Eles são extremamente rápidos Beleza Não adianta Não adianta nem usar especial Aqui né Vou me defender Pra não morrer Aqui com o molequinho Ah lá Eles não dão dano No fortão Cara Caramba Doido Que lugar doido Que lugar louco Doido Maluco Ah Deixa eu ver Vamos vir direto pra cá Esse lugar me buga Mas é só por causa do mapinha Porque o O lugar mesmo É fácil de navegar Cara Ah Pra cá Pra baixo Olha Pra cima Eu já sei pra onde é O lugar final Já dá pra ver onde é Mas Pra cá pra baixo Tem alguma coisa Vamos vir aqui Não Pra cá pra baixo Não tem absolutamente nada Hum Pra cá tem alguma coisa Pra ver aqui embaixo Vamos vir aqui Talvez tem um baú aqui Olha só Baúzinho Torta de mirtilo Caramba Obrigado Jogo Ah Voltou O dragãozão Voltou Vamos lá Vai tomar porrada Corte oscilante Abrado É porrada É Deixa eu ver Bate Chicxin Você Bufa a proteção das trevas Bate também Hilde Ah lá O maluquinho Tá hitando 60 agora Assim que a gente voltar Pra cidade Eu vou fazer desafios Culinários Cara Porque Corte oscilante Abrado Ahn Deixa eu ver Ahn Estrela Carmin Falso impulso Acho que falso impulso Não conta como uma porrada Né Acredito que eu não vou tomar Porrada Ahn Você usa O chicote do rei esqueleto Você bate de longe Ele nem ataca no turno Que ele se buffa É muito legal Vai tomar Toma 170 O dano tá indo alto Dessa habilidade Ficou no vermelho Né Trouxa Ahn Vai tomar esmagamento Agora Falso impulso Não Vou usar o falso impulso Vamos lá Todo mundo aqui tem falso impulso Cara Impressionante Caramba O falso impulso dela É muito forte Beleza Todo mundo tá pegando um nível A gente vai tankar o boss Provavelmente com facilidade Se tiver Se tiver um boss aqui Acho que pra baixo Não é Com certeza É pra cima Tem um baúzinho aqui pra nós Pulseira de malaquita Ahn Mais 200 de HP Olha só Pra quem? Pra você Meu nobre Meu nobre guerreirinho Guerreirinho que apanha tanto Pronto Agora você nunca mais vai morrer E cura o Noa também Aí Perfeito doido Vamos lá A mana dos bonecos tá baixa Mas não vai precisar de tanta mana não Lembrando Lembrando Isso aqui é uma tartaruga Não é? É Esse vilachinu É tipo uma tartaruga Com Uma fortaleza Nas costas Acho que eu vou poder voltar aqui Pra farmar mais Depois Como está seu nível de preparação Noa Porque acho que a gente tá perto da localização do tesouro Sim Eu ia dizer que estou com um mau pressentimento sobre esse lugar É maluco Eita O perigo tá perto, cara Prepara as armas Prepara o espírito de luta Prepara tudo aí Até o que eu esqueci É a hora da briga Ok Tem um Goblomante Que é tipo um Parece um goblin Eu não sei qual Eu vou matar ele primeiro Ele parece ser mais fraquinho O brado Espada de fogo no Noa Meu amigo Não sei o que fazer aqui Vamos lá Agitador da terra em todo mundo Talvez faça algo Chicote do rei Não sei o que Vamos usar chifre do cruzado Pra ver se a gente se mantém vivo Caramba Ele usa habilidade de trevas Tá bom Eu vou usar a nossa Maguinha das trevas Nossa Bate na frente Nossa senhora O grupo vai morrer Se a gente matar o goblin Mais rápido possível A gente consegue se preocupar Com o chefão ali Não atordoou ninguém Droga Beleza A gente compensou o dano Que a gente levou Com uma defesa boa aqui Vai lá goblin Usa o brado Você aqui Usa a poção espiritual Em área Porque vai morrer O grupo inteiro Falso impulso No goblinzinho Proteção das trevas Em todo mundo Eu preciso usar Uma gota De magia Aqui Ai cara O bicho dá muito dano Toma goblinzinho Beleza Bateu na frente Tá ótimo Antes o inimigo Bater na frente Do que a gente Tomar dano Em todas as linhas Vamos lá Combo de herói Não faz diferença Aqui Prado Falso impulso Acho que não vai dar Vamos usar Poção espiritual Aqui Ou eu curo Só o Noa Eu vou curar Só o Noa Vou curar 150 só Vamos lá Vamos matar O goblinzinho Ali Aparições evocadas Não vale a pena Acho que vale a pena Bater Vamos lá Vamos usar aqui O item de Vamos usar A gota mágica De novo Se precisar curar A gente topa os outros Toma Trezentão Maluco Tempestade Enquanto eu manter O grupo vivo Tá bom Enquanto o grupo Estiver vivo Tá bom Não precisa se preocupar Tanto com a Tempestade Foz Combo Dando médio Em inimigos Acho que não vale a pena Esse combo aqui Não vale a pena Esse combo Não vai fazer nada Agora Vamos usar o incenso Nos aliados Aqui Que é a única coisa Que esse bichinho Pode fazer agora Chicote Do rei esqueleto Deixa eu ver Onda de recuperação Ou agulha d'água Acho que eu vou usar Agulha d'água Pra desacelerar eles Agulha d'água É útil Pra desacelerar O inimigo Toma Ai 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 mamãe Toma O Goblin Tá no amarelo E ele agora Ataca depois da gente Isso é muito bom Bate aqui Noa Acho que vale Apenas usar um combo Não vale Tô sem Tô até sem Lente agora Né Usurrado Caramba Agora a gente pode Atacar antes Doido Vamos lá O que significa Que a personagem A Hilde Pode curar a gente Agora Ou não Pera aí Acho que dá Dá pra curar Poção espiritual Vamos lá Caramba Matou o Goblin Não Matou não Meu irmão Tá quase morto Morreu Uai Uai Era isso Se matasse o pequenininho Matava o grande Caramba Que sorte Cara Eu não tinha ideia Eu não tinha ideia Meus amigos Uau Já posso dizer Que fiz meu exercício Do dia Cara Qual é Vamos para a parte Em que a gente Pega os spoilers Caramba Eu não tinha ideia Que era assim Então Achou que tava procurando Ah lá lá Saca esse espólio Ah moleque O que O que Que você tava procurando Doido Ainda não consigo acreditar Enquanto a lente Bruta boa A gente achou A gente achou Muita coisa boa Mesmo Missão Cumprida Missão Completa Certo Cara E não pense Que seu amigo Dijkstra Esqueceu a promessa Tô dentro Tô na sua equipe Vou animar Tanto a sua aliança Que você nem vai lembrar Como ela era Antes de mim Ah lá Dijkstra Entrou na equipe Legal Maneiro Negócio É a energia Não duvidei Por um segundo Obrigado Dijkstra Caramba Está indo Agolir Ah não Agora a gente Agora a gente pode Ficar indo ali Para o lugar Para Golias Alguma coisa Através desse Velho pescador Aqui Interessante Galera Caramba Olha o trabalhão Que deu Vir aqui E recrutar Esse personagem Né Esse acho que foi O recrutamento Mais difícil Do jogo Não A gente apanhou Vamos ver O que a gente Conseguiu Aqui Runa do caminho Do mago Magia que reduz Pela metade A defesa física E mágica Do inimigo Ah não Aumenta a magia Em 50% Mas reduz A nossa defesa Tá bom Quando posicionada No fundo O personagem Ficará desperto Ok Esse é pra mago Runa de inexpugnável Defesa Esse aqui é pra Melee Mago Mago Só coisa boa Cara Na moral Eu diria que a gente Conseguiu muita coisa boa Deixa eu vir aqui Vender uns troços Que tá no meu inventário Pimenta preta Roupa de estrangeiro Vou vender tudo isso aqui Pra liberar espaço Pronto Vamos lá Bom Vamos voltar Pra nossa cidade Eu acho que não tem Mais ninguém Pra ser recrutado Que não tenha a ver Com A culinária E a história Acredito que não tem Mais ninguém Pra ficar recrutando Que não seja Através da Das paradas De culinária E agora a gente tem Uns pratos novos Pra usar Vamos lá Não Fonte termal Não Olha só Ó a beca Ó o maluco Tá aqui Comendo Aliança Tá toda Batida O baile É assim que chegamos Ao topo Ó lá Vamos lá Esse cara aqui é Competidor novo Vamos lá O gastrônomo do fogo O que você acha Que estamos enfrentando Ih, tá bugado Quando soube que alguém Estava enfrentando O vice-presidente Tive um pressentimento E sim Claro que é você Kurtz Uai, tá bugado Ah não, tava bugado Não Sears Ah cara Você também não Vocês se conhecem Sim Sears e eu Terenamos juntos É, ele me mostrou O caminho das pedras Isso foi há muito tempo Agora entrei para o cartel Do dragão sombrio Para aprimorar ainda mais As minhas habilidades O que? Você é melhor do que isso Não vou explicar nada Pra você O verdadeiro chefe É o que deixa Sua culinária falar Kurtz Qual é a especialidade Do seu amigo? Se envolve fogo Sears Tem domínio completo Ninguém por aí Se iguala No que esse cara Faz numa grelha Tá pronto pra cozinhar Ou não? Ah, tô pronto Vou me encontrar com o trade Mesmo que isso Signifique acabar Com você primeiro É assim que se fala Garoto Agora vamos conversar O que você tá prestes A se queimar? É o que você pensa Vai ver agora O que é cozinha de verdade Tá bom Tá bom Vamos duelar com ele Olha lá Eu acho que o pastor Ele gosta de carne O poeta deve gostar De alguma coisa parecida E o pescador gosta de peixe Vamos lá Pastole Ah, é verdade O castor gosta de leite Com morango Porque ela é Uma bebida gelada Depois do banho Ele escalou umas montanhas Eu vi umas poemas Podemos contar Ah, o Gold's Mid Eu não sei do que ele gosta Ele gosta de sopa de missô Com mexilhão Olha Acho que eu vou fazer Alguma coisa com frutos do mar Pra ele Vamos lá, maluco Então tá O pastole deve gostar De carne O castorzinho gosta Eu já sei o que eu vou fazer Pro castorzinho Ovo poché Não Ah, deixa eu ver De entrada Hum, olha Eu não sei se eu faço De entrada um peixinho Uns biscoitinhos Não Biscoito deve ser doce Ah, vamos ver De entrada Cara, tô na dúvida Ah, vamos fazer as receitas Novas que a gente pegou Vamos ver aqui Leite com morango Sopa Chili com carne Não Ah, qual o nome das receitas Que eu esqueci Uai, não apareceu aqui Putz, eu acho que pra aparecer Você tem que conseguir Outras paradas Bom, vamos fazer frutos do mar marinado Ah, o prato principal vai ser Um guisado de carne E de sobremesa Vamos fazer uma bebida gelada Uma bebida geladinha pro nosso castorzinho ali Ah, não Deixa eu ver Qual que é a coisa mais geladinha que dá pra oferecer pra ele ali Refrescante Gelato chocomenta Beleza, pronto Vamos lá Ah, minha mão vai embora aqui Vamos lá Caramba Tá indo muito mais rápido agora Por algum motivo Beleza, cozinhamos bem aqui Primeiro a entrada Rosbif Maluco, rosbif de entrada Aí é foda Ani Olha lá, um gostou Então o pastor, ele gosta de carne Beleza Ah, 3, 2, 0, 2 É, maluco Vai ser difícil agradar o grandão ali Vamos lá Frutos do mar Ah, todo mundo gostou Beleza, perfeito Todo mundo gostou 3, 3, 3, 4, 3 GG, maluco Risoto de camarão Ih Eles vão gostar do risoto do cara Tenho certeza Ah, ninguém gostou Caramba, mano Como que eles gostam do frutos do mar Como que eles gostam do frutos do mar Mas odeiam risoto de camarão, cara Como assim? Não faz sentido Não era nem pra dar uma nota mediana, sabe? Deram uma nota odienta Ah lá Dois gostaram do guisado de carne 3, 2, 5, 2 Maluco Acho que a gente ganhou isso aqui já Vamos lá Bolo chocolate amargo Eu não sei se eles vão gostar, não É Esse bolo é ruim, cara Vamos lá Vamos ver a nossa nota agora Ganhamos, mas porra Vamos ver se a capivara vai gostar da bebida gelada Odiou Caramba, todo mundo odiou Então eles só devem gostar do suco de morango com leite Todas as pontuações foram dadas Tá na hora de revelar a contagem final Ah, humilhação Vamos lá Tô doido pra desbloquear, seja lá quem for nessa quest aí Kurtz, você percorreu um longo caminho Nunca sonhei que conseguiria cozinhar melhor que você Que isso, Sirs Que isso, Sirs Desista do cartel Poderíamos aprender muito mais juntos Isso não soa tão mal Ah, eu não posso permitir isso Chegou o Trey É o líder do cartel, maluco Levou o cara embora Matou ele Matou o cara Mas que isso Matou o cara Ele sabia demais Ninguém consegue lavar as mãos do cartel Minha esposa e meu professor não foram suficientes pra você Trey Teve que matar meu amigo também Cá estou eu descansando Descascando a menor cebola do mundo Esse seu sentimentalismo é exatamente o que o prende Mesmo assim Reconheça a sua habilidade Voltarei em breve para desafiá-lo diretamente Até lá Que nojento, velho Matou o cara Não se atreva a fugir de mim Trey Droga Caramba, mano Matou o cara Caralho Adoro ver meu e meu crescer desse jeito Olha lá Esses novos pratos que a gente pegou São os pratos que a gente conseguiu lá na dungeon, né Deixa eu ver Bônus Deixa eu ver Cadê? Suco de impacto azul Já sei o que é Cura Guisado de carne A gente já fez, né Rosbife Tortilha 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 Cura Paralisia E recupera 80 de vida Massa Macarrão carbonara Massa com ovo e queijo Restaura HP Remove Laca de lente Laca de lente é silence, né Caramba, mano Matou o amiguinho do cara O que a gente vai fazer agora? Sair da cidade e voltar Vamos para a área inside E depois a gente volta aqui Ué, não tem ninguém aqui, não? Eu fui e voltei, galera Eu acho que eu tenho que dormir Eu acho que eu tenho que dormir, vamos lá Descobri que tem que ser 15 minutos fora da taverna Para aparecer inimigo Ah, vamos lá Vamos lá Aqui estou, Kurtz Ah, como prometido Preciso tomar uma água rapidinho Tomar uma aguinha aqui Tá com um pigarro na garganta, mano Você não é o único em busca de respostas Para obtê-las Preciso ver sua culinária em primeira mão Desde que você tirou minha esposa e meu professor de mim Minhas facas andam afiadas para estar pronto para colocá-la em seu túmulo culinário Você consegue, Kurtz Hum... Ok Então está perdendo seu tempo Você está prestes a aprovar o prêmio que ganhei naquele dia Espere, o que isso quer dizer? Que comece a batalha Prepare-se para desmoronar diante do meu incrível poder culinário É o que você pensa Vai vir agora o que é a cozinha de verdade Vamos lá Se esse cara é poderoso, então Vambora Permita-me apresentar os juízes A Mio A Carrie A Estranha Ok Vamos lá, Trey Vamos ver do que você é capaz, maldito Vamos tentar Deixa eu ver Omelete Acho que água de... Eu nunca tentei água de coco, cara Como prato principal Vou tentar fazer uma parada diferente aqui Sopa de pato Nem pensar Torta de mirtilo Nem pensar Macarrão carbonara Vamos lá Vamos tentar uma água de coco Eu me lembro de ter conseguido Ter um desempenho bom Com receita de nível baixo Vamos lá Simboeiras, maluco Meu dedo está treinado hoje Meu braço está treinado Bastante Mia Khalifa faz isso Conseguimos? Acho que a gente conseguiu Vou ficar apertando, cara Primeira entrada Olha o sanduichinho dele, mano O quê? O quê? Caramba Cinco, cinco cigarros Ah, mano Não Não Não, os juízes estão ignorando o outro prato E devorando o do treino Como se estivessem possuídos Como assim? O juízes estão ignorando a minha comida E devorando a de treino Como se estivessem possuídos Não consigo parar de comer Você também, Noah? Que diabo está acontecendo? Ele lançou algum tipo de feitiço na comida? Nossa, isso é incrível Você usou uma lente única para fazer isso Ou algo do tipo? Caramba, mano Ele fez... Lá, está vendo? Acabei de servir receitas misteriosas Do pergaminho da terra É fisicamente impossível desafiar seu sabor É fisicamente impossível desafiar Enquanto eu tivesse pergaminho, seria invencível Receitas arcanas? Foi por isso que você matou meu professor? Infelizmente Só possuo metade do arcano Sem o pergaminho do céu Ah, já falei demais Enfim, se eu vasculhei o mundo em busca do outro pergaminho E voltei sem nada Que esperança você tem? O pergaminho do céu? Abandone esta busca infrutífera com vingança, Kurt Junte-se ao cartel do dragão sombrio Para o seu próprio bem Nunca Eu vou pegá-lo um dia Grave minhas palavras Que homem teimoso Grave minhas palavras, Kurt Você se renderá a mim mais cedo ou mais tarde Cara Ahn Parece que eu tenho que encontrar esse pergaminho do céu Para ter acesso às minhas próprias receitas arcanas O cara sabotou a gente, doido O cara usou uma receita Sim, uma receita famosa que alguns acreditam não passar Dizem que ajuda o portador no preparo de todo tipo de receita Dois para o pergaminho da terra do Trey Que antes pertencia ao meu mestre Passei muito tempo em Richan juntando o máximo de receita possível Durante esse tempo ouvi fofoca sobre o pergaminho por perto Será mesmo possível que o pergaminho do céu Esteve perto de Richan durante todo esse tempo? Rapaz Richan Vamos lá Vamos levar ele junto no grupo Cadê o Kurtz? Cara Richan Vamos para Richan Vamos lá O que será que vão falar para mim sobre o pergaminho? Pergaminho Parece que ninguém vai falar nada para mim Sobre esse tal pergaminho Ok Não tem ninguém aqui Vamos ir descendo Ah, esses caras do império aqui Vão vigiar todo mundo agora, né? Nada Pegou, mano? Talvez não esteja em Richan, né? Ah Por enquanto nada, doido Sobre pergaminho nenhum Por enquanto ninguém fala nada sobre nenhum pergaminho, cara Vamos entrar aqui Ah, ela me deu comida, velha Ah lá Eu acho que eu já tinha uma receita dessa Por algum motivo Eu acho que eu já tinha uma receita dessa Ahn Não é para cá para o meio Vamos ver se para cá para cima Alguém fala alguma coisa sobre esse pergaminho Não, nada de Beigoma, garoto Caramba, doido Não tem ninguém falando nada Sobre pergaminho nenhum Ok Bom, se não tem ninguém falando nada sobre pergaminho aqui em Richan Ahn Eu vou tentar na dungeon, né? É sempre dentro de uma dungeon que a gente cata as coisas Olha isso Maluco O jogo não fala nada para você, galera Eu estou aqui nessa caverna aqui procurando E o pergaminho estava bem ali na beirada do mapa, cara Brilhando Que bagulho estranho Caramba, mano E eu ainda descobri um lugar de pesca aqui dentro da caverna Bem aqui, ó Nesse lugar aqui, ó Cara, que bagulho bizarro Que estranho Eu fui em Richan e ninguém falou nada Eu vim aqui e não teve nenhuma cinemática Aí, do nada O pergaminho Bom, vou voltar para a cidade Aí, vamos entregar para esse maluco aqui o pergaminho Não pode ser, mas é o famoso pergaminho do céu Obrigado, Noah Você me deu uma chance de derrotá-lo Eu não vou desperdiçá-la Uai O que que adicionou aqui? O que que adicionou aqui? Uai Nossa, apareceu um maluco aqui Eu tenho que vencer o trade da próxima vez Mas quando será? Não adianta se preocupar com isso Você só tem que aceitar cada dia como se... Ah, mano Eu vou ter que lutar com um monte de gente de novo Sim, tem razão Acho que vou aprontar Esse estabelecimento do Kurtz chegou um aleatório Sim, quem é você? Sorriu o mestre do Jin Sun E o mais novo assassino do cartel do Dragão Sombrio Prepare-se para ser cozido empratado Beleza, o trade mandou O vice-presidente prometeu um lugar no quarteto gastronômico a qualquer chefe que derrotar Que o derrotar Então aqui estou Eita, eu deveria ter previsto isso Mesmo assim, talvez vencer um teimoso como você Ajude a melhorar o meu humor Então temos um duelo culinário Cozinhar é poder, soco, força E você está prestes a testemunhar a culinária mais poderosa do mundo É o que você pensa Para ver agora o que é a cozinha de verdade Vamos lá Caramba, que droga Ah, só tem aleatório Eu vou passar rápido porque eu já sei quem é quem Vamos lá Ah, eu tenho algum prato especial Por ter pego o negócio lá Acho que não, né Vamos tentar uma coisa fácil Tipo Vamos tentar um omelete Vamos tentar um prato bom Tipo Risado de carne E água de coco Vamos ver Caramba, eu vou ter que derrotar todo mundo de novo É impressão minha Ou são novos desafiantes Acho que Chega de apertar, né Vamos lá Vamos lá Nunca se sabe Ok Salada tigre Ah, um personagem gostou Beleza Dois, três, dois, um Olha Ela gostou, mas deu três Que estranho Ah, o omelete vai Caramba Foi bom Ah, ninguém gostou do dele, mano Ok Meu guisadinho de carne Vamos lá Ah lá, adoraram Perfeito Perfeito Doido O cara mete uma sopa, mano Ah, ninguém gostou Ah, ninguém gostou Água de coco Eu acho que o omelete e a água de coco é meio que garantido, né De dar bom Ah lá Dois gostaram da água de coco Ok 35 Acho que eu vou ter que ficar derrotando esses caras de novo, né Provável que sejam os mesmos de novo, né Negligenciou o resto, você não vai chegar a lugar nenhum sem técnica e alma O que você sabe, eu desafiei de novo assim que estiver Vou desafiar assim que estiver mais forte Então, boom, clang, você já era Com certeza, colega Estou sempre pronto para uma revanche Ok Bom ver você de volta, seu antigo eu Sim, preciso parar de pensar e bolar um plano sólido As pessoas que perdi não iam querer que eu me lamentasse Ah lá, rolinho primavera Ah, droga Bom É muito chato isso, mano Tem que ficar fazendo isso aqui Vamos lá para a reunião, para a sala No próximo episódio eu vou estar Terminando essa parada aqui do Do recrutamento do Dos nossos mestres culinários aqui Vamos ver do que se trata a reunião com os personagens aqui, né Então, comandante, já tomou uma decisão? Seu rosto parece dizer que sim Noah Vamos continuar lutando, vamos deter o império Se tivesse como salvar todos vocês de outro jeito, eu faria, mas o Duque nunca permitiria Nós sabemos o que ele fez com a aldeia de Eilu e o que está começando a fazer em Richan Ele acabará com tantas vidas Eu sei que o que peço a vocês não é nada fácil, mas não é nada além do impossível Então eu digo para lutarmos e protegermos o máximo de gente que conseguimos É isso que eu gosto de ouvir Maluco? Sim, sim, eu adoro a ideia Vamos nos renguer lutar como defendemos Richan Shax nunca foge de uma chance de glória E essa batalha será a mais gloriosa de todas Concordo, temos que colocar o fim no reinado bárbaro de Albrecht Viu? Eu sabia que tinha escolhido a pessoa certa Dito isso, o que precisamos agora é uma estratégia Um jeito de vencer a guerra contra o império Marriage? Com todo respeito, comandante, esse é um pedido absurdo Seria muita sorte derrotar o exército imperial numa única batalha, quanto mais uma guerra inteira Então é impossível? A palavra que eu usei foi absurdo, não é impossível Além disso, eu conheço um desafio vantajoso quando vejo um Parece que você tem uma ideia Tudo a seu tempo, temos que reforçar nosso exército reunindo o máximo de tropas eucristianas e norestrelanas que conseguimos Depois, há uma pequena força militar que podíamos pedir ajuda Ah, eu sabia que tinha me chamado por um motivo Algo me diz que você tinha esse plano absurdo guardado esse tempo todo É isso mesmo, podemos contar com o segundo filho do clã Fawood? Bem, eu não estava muito afim em olhar meu irmão nos olhos novamente, mas agora é hora de engolir meu orgulho Os elfos iriam entrar nesse conflito uma hora ou outra mesmo Ok Relaxa, Liyuin, eu não vou dar um soco na cara dele dessa vez Não era o que eu... Não era o que eu... Ah Então pronto, o Awe aqui será nosso emissário para os elfos Agradeço Sem problema, vou dar um jeito Permita-me reunir as tropas eucristianas E os guardiões vão nos colocar no caminho para encontrar o que restou dos norestrelanos Comandante Noah, agora seria um bom momento para procurar novos aliados Temos que agir antes que o império faça a próxima jogada Vamos trabalhar para vencer essa guerra Ah, mas nós vamos vencer com certeza Sem nenhuma dúvida Então era agora, galera Esse é o ponto de não retorno do jogo Mano, a gente precisa de mais amigos De acordo, o império não será facilmente derrotado Caramba, galera Esse... Esse é o ponto de não retorno, né? Bom, eu vou encerrar por aqui, galera Deixe-me salvar o joguinho Obrigado por terem assistido A dungeon com o Dijkstra foi bem difícil, hein? Caramba Bom, esse foi aí o The Chronicle 100 Heroes No próximo episódio a gente vai estar recrutando o que sobrou do... O que sobrou... Vai estar terminando a quest do cartel dos cozinheiros, né? E a gente vai estar encerrando essa parte aqui da história, provavelmente Fui!